Estou há três anos no Grupo Santa Casa e já vim direto trabalhar na Oncologia. Comecei no adulto e, em menos de dois meses, eu subi para a pediatria. Ajudo aqui a equipe na parte de agendamento, recebo os pacientes. O trabalho em si que a gente faz não é só isso, de agendar consulta, atender telefone, vai muito além. Você acompanha aquele paciente todo dia, aí você cria um carinho, ele com você, a família com você. E a gente tem que dar muita força mesmo, porque vem, conversa. É muito gratificante. Muitas pessoas que eu conheço falam que não é qualquer pessoa que ficaria aqui no meu local. Ainda mais a gente tendo um filho dentro de casa. Às vezes a criança que está aqui em tratamento lembra muito seu filho, tem a mesma idade, gosta das mesmas coisas. Então, não é fácil. Essas crianças aqui, eu sou apaixonada com todos. E aí a gente trata como se fosse um filho mesmo. No ano passado, eu tive um problema de saúde, no qual eu fiquei afastada uns dias. Às vezes você não sabe se você está preparado para isso. Você vivencia isso no seu local de trabalho, mas quando é dentro da sua casa, ou até mesmo com você, as coisas mudam. Tudo que eu vejo os pacientes passando aqui, eu passei por medos iguais às mães, igual aos próprios pacientes mesmo. Eu tive a minha mãe que venceu um câncer ano passado. Foi uma luta, porque somos só nós três, né? Eu, ela e meu filho. Então, eu trabalhando, eu tive que dar força para minha mãe, força para mim, porque eu tive uma história parecida. Mas a gente venceu. Nós mulheres não somos o sexo frágil, não. Mas a gente venceu. E aí Música